Por que fui andar por caminho de pedra querendo encontrar Na noite buscar o amor de um amor que não ia me amar Você esteve tão perto, perfeita amiga, eu não pude enxergar Que era a exata pessoa e hoje na boa eu começo a gostar Do seu olhar, do sorriso, lindo jeito de falar Quando me ligar, brigar, mudar a voz, pede pra adivinhar E no meu aniversário virou meia-noite a primeira lembrar E as minhas melhores risadas somente você consegue arrancar Como não me apaixona? Como não me apaixona? Tenho a certeza e aquela incerteza Não existi mais, ficou pra trás O meu pensamento vive e pensa todo o tempo E me pede mais, eu vou atrás Tem o que quer e precisa E as briguinhas comigo eu deixo pra lá Quem sabe é o seu jeito de amar Tem o que quer e precisa E as briguinhas comigo eu deixo pra lá Quem sabe é o seu jeito de amar Por que fui andar por caminhos de pedra querendo encontrar Na noite buscar o amor de um amor que não ia me amar Você esteve tão perto, perfeita, amiga, não pude enxergar E era a exata pessoa e hoje, amor, eu começo a gostar Do seu olhar Do seu olhar, do sorriso, lindo jeito de falar Quando me ligar, brincar, muda a voz, pede pra aliviar E no meu aniversário virou meia-noite a primeira lembrar E as minhas melhores risadas somente você consegue arrancar Como não me apaixonar Como não me apaixonar Tenho a certeza e aquela incerteza Não existi mais, ficou pra trás O meu pensamento vive e pensa todo o tempo E me pede mais, eu vou atrás Tem o que quer e precisa E as briguinhas comigo eu deixo pra lá Quem sabe é o seu jeito de amar Tem o que quer e precisa E as briguinhas comigo eu deixo pra lá Quem sabe é o seu jeito de amar Quem sabe é o seu jeito de amar Quem sabe é o seu jeito de amar Quem sabe é o seu jeito de amar